Benjamin, Benjamin, talvez essa seja uma hora estranha pra dizer, mas eu quando olho pra você, eu vejo o filho que só agora eu me sinto pronto pra ter. Para com isso, Adriano. Isso não é uma despedida, não tem que ser assim. Ainda mais depois de tudo que você fez pela gente. As coisas são como são no momento que Deus escolhe. E ele me viu antes mesmo que eu pudesse enxergar, Benjamin. Você sabe que só agora eu entendo o significado mais profundo do amor? Uma vida inteira, um piscar de olhos. Tamar. Tamar. Olha, faz favor, hein? Não vai fazer eu chorar uma hora dessas quando eu preciso te forçar de coragem, Adriano. Faz favor. Então eu te faço rir. Você sabe que eu nunca entendi como um homem e uma mulher podem passar a vida inteira juntos. Eu sempre tive a esperança de roubar você de Gideon. Vem cá, meu amigo. Vem. Vocês sabem que só depois que eu conheci melhor vocês eu entendi. É claro que vocês devem ter ao longo da vida uma briga aqui, outra colar. Mas uma coisa é certa. Quem nasceu um pro outro, ninguém. Absolutamente ninguém separa. Hein? Bom, já vi que eu não vou conseguir te convencer. E aí, bora com a gente. Mas eu vou com vocês. Aliás, eu vou estar sempre do lado de vocês. Só que eu vou estar fazendo a minha parte aqui. Aqui dentro. No Ninho das Serpentes. Mas assim você corre riscos tremendos, rapaz. Eu corro. Eu corro, sim. Mas é a primeira vez que eu posso agir numa causa que eu acredito. E a propósito, Benjamin, eu sou muito, mas muito grato a você por ter aberto os meus olhos e a minha cabeça do Senhor Jesus. Antes mesmo que eu me perdesse. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre gostei muito de me perder. Ah, Adriano. Eu só não quero que você morra. Entendeu? Eu só não quero que você morra. É isso que vai acontecer se você ficar. Mas, meu amigo, todo mundo morre eventualmente. Mas enquanto isso não acontece, eu pretendo usar o que me resta de vida para ajudar a nossa causa daqui de dentro. Olho no olho. Olho no olho do anticristo. Ricardo não vai ter misericórdia de você novo. Se eu estou um pouco me lixando com a misericórdia de Ricardo. Ricardo sempre me achou um palhaço. E com toda certeza ele não vai acreditar que o bobo aqui resolveu tomar a causa para si. Só que agora acontece que seu filho é a besta. Ele não vai te poupar quando souber tudo o que houve. Eu sei do que ele é capaz. Eu sei do que ele é capaz, Adriano. Meu amigo, eu passei a vida inteira me safando. E vou continuar me safando, porque essa é a minha especialidade, até que a minha hora chegue. Eu nasci de novo, Benjamin. Eu estou pronto. Aconteceu. Ainda tenho que botar os explosivos. Vamos. É isso, César. Como assim? O que a gente vai explodir? Os túneis, Benjamin. A única maneira do Ricardo não ir atrás da gente. Adriano, por Deus. Por favor. Talvez essa seja a última chance que a gente tem de escapar da besta. Não. Tem outra. Tem outra. Brenda, eu não lhe conheço bem, portanto eu vou ficar lhe devendo as minhas sábias considerações. Você é uma moça valente e tem o coração no lugar certo. Isso todos nós já percebemos. Como assim? Ele não vai com a gente? Não, já tentei de tudo. Linda, agora você controla essa robozinha charmosa. Eu quero que você mande ela bancar a minha história que eu vou inventar pro Ricardo. Que eu tentei impedir a fuga, mas fui impedido. E que vocês levaram Tamar e Gideon como reféns. É muito importante que vocês digam como reféns. Tudo bem, eu posso fazer isso, mas... Só depois que eu apagar. Apagar como, Adriano? Pra que a minha história seja verídica, eu preciso ser nocauteado. Me parece que você é o único que tem punhos de Mohamed Ali. Desculpa, eu não vou bater em você. Me esquece, César. É inútil tentar convencer esse cabeçaduro. Me acerte aqui no meu lado ruim. Eu ainda vou precisar usar meu charme pra conquistar pequenas vitórias. É isso. Tá bom, tá bom, Adriano. Eu posso fazer isso por você. Brenda, você pode reprogramar a Melina pra ela ajudar o Adriano? Pode deixar. Melina, por favor, tenta cobrir todas as lacunas que nós deixamos com explicações lógicas, hein? Melina. Ora, meus amigos, por favor, não façam essas caras, hein? Tá bom, Adriano. Qual que é o seu melhor lado? Eu tenho preço. Eu quero... Eu tenho preço. Eu tenho preço. Eu tenho preço.